A situação é a seguinte, dois jovens apaixonados por filosofia encontram na música o abrigo e as respostas para sua juventude problemática E a partir de ideias ligadas à psicologia resolvem mergulhar nas soluções para os conflitos que os apavoram Os jovens Kurt Smith e Roland Orzabal resolveram abordar grandes assuntos Fazendo do Tears for Fears algo mais ambicioso do que a média dos grupos synthpop Com um nome que deriva da terapia do grito primal de Arthur Genove com teorias evidentes da sua época Eles foram impulsionados por um synthpop cativante e contagiante Bom, para quem não me conhece, sou o Marcos Almeida, esse é o Papinha do Música Seja muito bem-vindo, é um bom momento para se inscrever, deixar seu like nesse vídeo Conheça mais esse canal que traz tantas curiosidades sobre a música Vem comigo, vamos abordar algumas curiosidades e histórias do The Hurtle Primeiro disco da dupla Tears for Fears As curiosidades por trás das canções, alguns significados A origem dos seus integrantes, as experiências que resultaram nesse monumental álbum E muitas outras curiosidades Afinal de contas, você já sabe Estão tapeando música Vem! Roland Orzabal e Kurt Smith se conheceram quando ainda eram adolescentes na cidade de Bath, na Inglaterra Em casa, Roland Orzabal via seus pais em desacordo Seu pai tinha acessos de fúria com explosões e violência doméstica Kurt Smith também estava passando por uma infância conturbada, crescendo em um conjunto habitacional municipal E vivendo de um lar também desfeito, onde o dinheiro era um problema significativo Ele era muito mais rebelde que eu, lembra Orzabal Certa vez estávamos em Bath e um carro de polícia parou e disse Venha comigo Kurt tinha roubado alguns violinos da escola como presente de aniversário Os dois garotos tinham muita coisa em comum Interesse pela psicologia, interesse pela música, lares rompidos E aí juntos, eles resolvem entrar para uma banda de mood revival, New Wave Que é a banda Graduate Em 80, Graduate lançou um álbum, Acting My Age E um single, Elvis Should Play Scar Referindo-se a Elvis Costello Só que aí, depois de um tempo, o Graduate acabou não dando muito certo E eles acabaram saindo Logo, Orzabal e Smith tornaram-se músicos de estúdio da banda Neon Onde conheceram o futuro baterista do Tears for Fears Que era ninguém menos do que Manny Elias O Neon mais tarde se tornaria o Naked Eyes Sucesso com a canção Always Something There To You Remind Me Orzabal e Smith ficaram impressionados Com o som do synth-pop de Gary Numan Em Are Friends Electric, de 79 E aí eles resolveram montar uma dupla com essa mesma ideia No início, a dupla se chamava Story of Heartaches Mudando para Tears for Fears Que em português significa Lágrimas por Medos Esse nome, Tears for Fears Surgiu por causa da obra Prisoners of Pain Um livro do psicólogo Arthur XIX Que descreve as lágrimas como substitutas para os medos E foi um encontro no antigo clube Moles Da cidade Que eles acabaram conhecendo mais um outro integrante Ian Stanley Um garoto rico, diz Smith Que tinha seu próprio estúdio E se juntaria a banda nos teclados E permitiu que eles experimentassem, enfim, o seu som Vamos conhecer um pouco das faixas E das curiosidades a respeito dessas canções Desse monumental álbum Que é The Hurting O disco abre com The Hurting Orzabal chegou a dar uma entrevista falando Começamos o Tears for Fears para que pudéssemos conseguir dinheiro para fazer terapia Rolando Orzabal Em entrevista para Laura Fissinger Da revista Cream Em 1983 Essa primeira faixa The Hurting Nas notas do encarte do álbum Orzabal explicou Kurt foi ver a banda Thompson Twins E enquanto ele me contava sobre isso Eu estava tocando na guitarra E foi assim que tudo começou A letra é um típico sentimento de pena de si mesmo E é típica identificação com a vítima que permeia todo o disco A segunda canção é Mad World Nessa música um jovem deprimido se sente deslocado nesse mundo Ele vê a vida como vazia e procura maneiras de escapar da dor E a frase Os sonhos pelos quais estou morrendo são os melhores que já tive Relaciona-se com a ideia do psicólogo Arthur Genove De que nossos sonhos mais terríveis liberam o máximo de tensão Então o cara não quer se deletar da vida Ele acaba tendo sonhos ruins e os sonhos ruins acabam liberando a tensão muito grande da vida dele Roland Orzabal criou essa música quando morava em um apartamento em Beth, na Inglaterra Com sua namorada Caroline Que mais tarde se tornou sua esposa Ela estava trabalhando em três empregos E ele estava trabalhando na sua música Orzabal passou muito tempo dedilhando seu violão Enquanto olhava pela janela Observando as pessoas cuidando das suas vidas Roland se inspirou em Girls on Film do Duran Duran Ele explicou Eu apenas pensei, vou tentar algo assim Eu fiz e acabei com Mad World Soava horrível na guitarra Comigo cantando No entanto, tivemos a sorte de ter um cara chamado Ian Stanley Ir para sua casa grande e mexer em seu sintetizador Ian se tornou nosso tecladista Fizemos a primeira demo de Mad World Ainda comigo cantando Mas eu não gostei Então eu disse para Kurt Olha, você canta E de repente, parecia fabuloso Chegamos a Paley Shelter Orzabal Conta como a música surgiu Continuei tocando dois acordes por semanas e semanas Até que uma manhã acordei e cantei a melodia e a letra Sem mais nem menos O nome Paley Shelter Veio de um livro de arte Essa música é sobre estar decepcionado em um relacionamento No encarte da edição de The Hurt in 1999 Orzabal explicou que a música é uma espécie de canção de amor Só que ela se refere mais aos pais Do que a uma garota Chegamos a Ideas as Opiates Roland mais uma vez explicou no encarte Do álbum remasterizado de 1999 Esse é o capítulo de dia 9 É realmente uma referência à mentalidade das pessoas A maneira como o ego pode suprimir Tantas informações desagradáveis sobre si mesmo A maneira gentil como a mente pode enganar E fazer pensar que tudo está ótimo O colega da banda, Kurt Smith, acrescentou Realmente, era sobre todo esse tipo de coisa A resposta psicológica para a religião ser o ópio das massas Enquanto pensávamos que as ideias eram mais do que qualquer outra coisa Então essa música, a Ideas as Opiates Ela fala muito daquela coisa da pessoa narcisista Que ela não enxerga o mal que ela está fazendo aos outros E acredita que está tudo bem consigo mesma Passamos para Memories Fade Roland Orzabal explicou no encarte do álbum Toda noção de repressão na psicologia é que Embora as coisas sejam empurradas profundamente Elas ainda exercem uma força sobre o seu comportamento Criando fobias, depressão, inseguranças Você está gastando energia quando você está reprimindo coisas O que poderia ser usado para outras coisas ainda melhores E Orzabal não ficou totalmente satisfeito com o resultado de Memories Fade Declarando que é uma música prolixa Embora ele ache que ela causa uma sensação boa Mas a indulgência nas palavras acaba sendo um pouco demais Chegamos a Suffer Little Children Escrita e cantada por Roland Orzabal Esse é um alerta para que os pais não negligenciem seus filhos Foi inspirada na terapia primal Criada por Arthur Janove Já que Arthur Janove acreditava que as crianças Nasciam como tábulas rasas E aí todas as suas características Incluindo seus medos Eram resultado da sua educação e da sua convivência Éramos muito importantes em relação a isso nessa época Explicou Orzabal no encarte da edição remasterizada de 99 Nós realmente pensávamos que as crianças nasciam inocentes Boas e santas Quando você tem seus próprios filhos Você percebe que não é assim Mas esse é o tipo de coisa Nessa canção que diz Olha o que você está fazendo com seus filhos Daí chegamos a faixa Watch Me Bleed Uma peça comovente e introspectiva Que investiga as complexidades da dor emocional E a luta para lidar com ela O tema geral da música gira em torno da batalha interna Que enfrentamos ao lidar com o peso das ações passadas E a incapacidade de escapar de suas consequências Uma das letras de destaque da música diz o seguinte O céu vem para quem espera Mas eu sei que não estou chegando a lugar nenhum Essa linha aluda ao conceito de esperar pela redenção ou cura Mas sentir-se preso a um ciclo interminável de sofrimento auto-infligido E ela fala da frustração e do desespero de não seguir em frente Apesar da esperança de uma resolução Chegamos então a Change Escrita por Roland Orzabal e cantada por Kurt Smith Acabaria por se tornar o segundo hit do álbum Depois do sucesso de Mad World Dando ao Tizfofia seu primeiro single nas paladas dos Estados Unidos Quando alcançou a Billboard Hot 100 em agosto de 83 Quando questionado sobre o significado da música Orzabal disse Não se trata de muita coisa É apenas uma letra pop barata Chegamos a canção The Prisoner The Prisoner é uma música que reflete sobre a experiência De sentir preso e confinado dentro de si mesmo Preso nas próprias lutas emocionais Incapaz de perceber e acreditar plenamente Nas possibilidades de amor e liberdade A música serve como uma reflexão introspectiva Sobre a condição humana E o desejo de encontrar a libertação das restrições internas A faixa 10 é Start of the Breakdown Essa faixa foi influenciada pela infância de Roland Orzabal Principalmente pela doença que deixou seu pai semi-acamado Ele explicou no encarque do relançamento de 99 Era uma referência a meu pai que teve um colapso nervoso A pele seca, descama Quando há gelo nas veias Ele tinha esclerose arterial Na época havia certas bandas que permitiam que você falasse sobre assuntos mórbidos Eram bandas legais como o Joy Division E Orzabal cresceu em meio a violência doméstica Vendo seu pai ter diversos problemas com sua mãe Que acabou saindo e criando Orzabal Junto com mais dois irmãos sozinha O disco The Hurting foi lançado em 7 de março de 83 Alcançou o primeiro lugar nas paradas musicais do Reino Unido E três semanas depois do seu lançamento foi certificado como disco de ouro Em janeiro de 85 atingiu o status de disco de platina Ao longo das músicas Atuando como pontos de contato para a teoria do grito primal Você percebe que parece que você está ouvindo uma sessão de terapia particular Ou lendo o diário de traumas de alguém Essa honestidade crua e exposição à dor Proporciona uma experiência auditiva cativante e íntima Auxiliada com maestria pelas harmonias duplas dos vocais principais Kurt Smith e Roland Orzabal E pela arte melódica das músicas Mas a verdadeira genialidade desse disco É a capacidade de explorar a dor pessoal Mas apresentá-la de uma forma que pareça universal e identificável Faz com que você como ouvinte se conecte com o material de uma forma muito mais forte Do que qualquer outro material new wave, pop da época E mergulhar na dor não é só tristeza Ela tem seus momentos pesados Mas também deixa espaço para uma sensação de esperança Um brilho fugaz de luz na escuridão E por que não possamos dizer até para uma cura Digamos assim Você acaba se identificando com toda a dor Você acaba entendendo um pouco de si mesmo Um pouco das coisas que se passam no seu interior Esse belíssimo trabalho Que é o monumental The Hurting Da banda e dupla Tears for Fears Bom, é isso Quais suas opiniões a respeito de The Hurting do Tears for Fears? Deixa aqui embaixo Deixa suas curiosidades aqui embaixo também Quero saber se você conhece mais alguma história a respeito desse trabalho Deixa aqui embaixo também sua canção favorita dessa dupla que tanto amamos Que é o Tears for Fears É isso Espero que você tenha gostado Espero que você fique muito bem Continue conosco E espero te ver na próxima Valeu